Pior que hoje eu pensei que ia ser uma boa noite de Rainbow Six. Daquela batatada em diante foi só desastre. Só outra batatadinha, mas tá de boa. Mano, o maluco voou muito, velho. Eu nunca vi o cara voar assim com o C4, mano. Pior que você filmou. Mas como é que foi esse TKI do Pati nessa última aí que eu não entendi porra nenhuma. Eu tava dando pre-file numa parede, na sua esquerda. Porque alguém te chamou a câmera. É, antes de abrir ela, eu tava dando pre-file nela. E aí o Marginal passou correndo. Aí não foi eu, cliquei e a cabeça dele spawnou na minha frente. É que eu tava dando pre-file numa posição muito merda. A real é que eu tinha que ter me aproximado. E ele botou a cabeçona, então. Foi duas mula. Duas mula mulando junto. Duas batatas batatando juntas. Liga em frente, olha pro lado, se liga lá no lado, mistério do cavalo. Ó, vou achando com o do 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 do, ó. Faltam 10 segundos. Tem um buraco na aí. É, tá com um buraquinho ali. Ó, os caras desencarnaram do carrinho do Driss? Really? Já procha ali. Vai até o local do... Os caras ignoraram o carrinho, mano. Não sei, eu nunca assisti. Como assim. Tá por onde aí? Pra quê? Eu vou tacar, vamos lá. Pra quê, vamos pra quê, vamos pra quê, vamos pra quê. Vem Dudinha, vem Dudinha, vamo aí. Nobody. Duda, tem trap logo na porta aí, hein. Tá. Tu deu bala de longe, peraí. Boa. Já foi, já foi, já foi. Direita não tem ninguém, pode ir. Pode já quebrar e virar pra esquerda. Ó, acabou de colocar a barbed aqui, ó. Foi certo, acabou de colocar. Quase mata tudo isso, mano. Ah, tá em cima, será? Nossa. Nossa, tá em cima, tá em cima. Tem sangue em cima, tem sangue em cima, tem sangue em cima. Mano, não ouviu essa mulher, mano? Deixa eu dronar, deixa eu dronar. Não, já matei, já matei. Sou eu, Stereo, sou eu, Stereo. Já matei ela. Pegou a Frost? Pegou a Frost? Pegou a Frost. Peguei, peguei, peguei. Ó, achei de bar... Deixa eu jogar uma granada aí nesse corredor pra tirar as barbeds, Stereo. Tem muita aí, mano. Tá destruíram o meu parque, mano. Tá te dando um drone de choque. Tem esse drone do Drizzy, tá? Ah, destruíram o drone do Drizzy. Ó, cuidado lá no final, atrás do Skull, tem um cara do lado, viu? Deixa eu ter o drone aí pra eu ficar olhando, mano. Deixa o drone pegar no corredor aí com o fundo de olho nele. Ah, em cima ou... Tem um cara bem aqui? Ó, tem um cara no quarto do refém. No quarto do refém tem um cara. Não, não é de baixo. Ó, tem aí, tem aí. Deixa eu ter o drone aí no corredor aí que tem o olho. Saiu do quarto do refém, tá num quartinho pequeno agora. Ah, ele voltou pro quarto do refém. Não, tá não, tá não. É, é refém. É, é feio o bioheader. É a porta da esquerda, mano. Aí, inimigo sobrevivente. Boa. É, é feio o bioheader. Atrás do Skull aí, tava aí. Tô com o meu Twitch, calma aí, tô com o Twitch lá. Ah, o cara me matou. O cara tá lá na sala do lado, gente. Ele tá lá na outra sala. Ele não tá, não, não. É bioheader, é bioheader. Não, não tá não. Só segurei, Marginal. É, ele vai chegar por aí, ó, Marginal. Por aí mesmo. Ele me matou, tava no Twitch. Ó, Marginal, fica acostado nessa parede aí, mano. O cara vai passar varado. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Não vale tempo de chegar aqui, não. Tá chegando aqui, ó. É, bom trabalho. Oh, eu teguei morrer por fui wicked, viado. Vou até pegar um rucão aqui. Eu fui jogar Twitch. Eu pensei que o último tava lá dentro, tá ligado? Nossa, você não espera, né, mano? Jogar os caras é foda. Você não espera que o maluco vai te dar a volta, assim. É, então. O foda dos batatão é isso, né? Os caras tão no lugar mais improvável do mundo. Não, foi muito improvável, mano. Eu tava, tipo, do outro lado do mapa. Aí faltava um. Falei, porra, ele tá dentro. Aí fiquei ladronando que nem um idiota. Aí comecei a tomar dano. Falei, ué. Ué. Aconteceu. Falta nove votos aqui, hein. O que é? Nove votos. Por impeachment. Impeachment. Quanto? Por impeachment. O que é o Batman? Nove. Proteja a sala. O que vai se arrastar? Esse do Batman. Por Batman? Em Batman. Eu vou reforçar lá em cima. Puta, eu não vou lá dar tempo, não. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Quais que são? É essa, né, Drizzy? Em cima de você? É só essa em cima de mim. Tá. Aí tem que reforçar a porta ali também. Do lado da saída. Do lado daquela marotada que os caras são todos batatão. Eu não peguei não. Eu peguei, eu peguei. É verdade, é verdade. É porque o dono dele demora muito, né? Desculpa. Gordo. É a primeira coisa que eu fiz, ó. Cusado. Eu tô zoando, viado. Eu vi. Tivinho colocada, porra. Porra, ele é um negócio com uma idiota. Porra? Tô aqui, não. Censor gatilho. Porra? Tá abaixo de duas vindas, pronto. Tá aqui. Ele também, não. Ele também entrou. Iria comer todos os Bostolinhas. Preparando o Censor gatilho. Ah mãe, pior que vocês não deixaram nem eu brincar, né, porra, a Floresta tá uma bosta que não dá pra matar os caras de longe É, eu parei de jogar com a Floresta só pra prender a marotá, mano Tá pegando alguém, Sani? Não, eu peguei um só e a morreu Não Não Vocês quebraram as portas do andar de baixo? Não Tem glass sim, querido Tem alguém aí, Dizzy? Sério Tá foda hoje, hein, mano Tá muito emocionado, velho Ele pulou atrás de mim, mano O Dizzy me fala Não, o Dizzy me fala assim Ah, é sério? É sério que eles tão brincando a se jogar Tá vendo o cara aqui, ó Onde tá, onde tá Nossa, olha o último, olha o último último Olha o último último E o pior E o pior é que os caras que tão dando TK É tudo do time, né, mano? É pra ti, velho É sério, eu tô fudido Cara, o Duda pulou atrás de mim, mano Como é que eu ia saber Não, esse é o método, né? Se atirar, depois você pergunta É lógico Essa é a lei Esse é o lema da quadrilha Ah não, de Thatcher Nossa, depois dessa última kill de... Ele tava lá em cima Ele pulou Antes dele encostar a unha no chão Ele já foi pra trás Já voou Já voltou, né? Voltou, Stere Eu olhei, cara, eu não entendi nada Eu perguntei, mano, onde que aparecia esses caras, velho? Pelo amor de Deus Pior que dá mó raiva Porque a gente tá vendo o nosso brother através da parede A gente fala, pô, vou cair aqui que é seguro Aí o maluco te mata, tá vendo? Pô, o que é? Nossa, sério? Really? Você precisa achar o container biológico Tem que avisar, Stere Tô descendo aí junto contigo Ah, Stere Porra Vê o cara através da parede Tem uma mensagem Não atire, é aliado É, ele pulou nas minhas costas, velho Ele pulou nas minhas costas de cavalinho Só não tirei A Frost A Frost já quebrou a Frost Será que a Frost quer ir lá na janela? Os caras tão sacanagem Ah, mas ela não tá de shotgun não Ela tá de metralhadora, velho Foda-se O cara Vai ser a nossa corrida pra ver quem mata ela primeiro 10 segundos Faltam 5 segundos O que porra é essa? O cara fazendo um out sentado ali Ah, eu também tenho que zoar Cadê a Asa? 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 Ah, forte Ah, ele tá zoando Será? Acho que ele tá zoando Não tá não Não, o maluco é Free Weekend Ah, mesmo Free Weekend Os caras não precisam fazer umas cagadas dessas Ah, voltou Agora que eu cheguei aqui pra pegar Bocão Ah, foi Headshot Mentira, foi Headshot Ah, vai tomar no cu, mano Um trem Morreu Corre júdia, corre júdia Vou chegar e vou ajudar a passar um Repondo carregadores Pega essa dama aqui Na direita, imagino Cuidado, tô aqui, sério. Vai marginal, vai marginal, estoura, vamos ruxar, estoura ruxando, estoura ruxando. O bagulho vai ser assim, vai ser assim. Nas costas é de vocês, mano, né? Eu matei o cara, eu matei o cara, não briga comigo. Eu matei você e o cara ao mesmo tempo, não briga comigo não. Ninguém falou, ninguém falou. Não briga comigo não, você ficou com a cabeça da bala. Ah, mas hoje tá foda mesmo só do TK, hein, seus filha da puta. Tem uma kill certa nessa porra. Tá 2x0, acabou? Acabou. Acabou. Tá sério? Sacanagem, a gente se matando. Tá tão fácil que a gente matou mais do que os caras, velho. A gente matou mais do nosso time do que os caras. Foi 3 TK, os caras mataram 2 só de novo. Eu não senti, não senti aquela, sabe, aquela emoção do Rainbow Six, né? Tô até um pouco chateado pra ser nessa. Tudo bem. Tchau, tchau, tchau.